A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você não vai querer minha irmã, minha irmã vai com um pedaço pra lá e um pedaço pra cá, entendeu o que quer? Você faz aqui nessa parede aqui e faz uns grãos lá no muro, bem alto. Pra fazer aqui ó, daí essa coisa ali ó. É. Ah não, é muito alto, não vai? É muito alto. Não, fica dessa altura aqui, passar uns 20 centímetros. Ah, tudo assim, eu vou ter que subir dentro de cima do muro, sabe? Como é que vai passar aqui? Então, funciona. Vai passar uns 20 centímetros aqui ó, tá assim. Eu tava quase chegando um pouco, olha ó. Por dali aqui ó. Mandei fazer a pontuação. Ah, vocês também. Faz daqueles quadrazinhos quadrazinhos. Vem aqui pra cá, não é certo? É assim? Não, sim. Vai na altura de lá no muro. Olha, daqueles quadrazinhos quadrazinhos assim. Um pedacinho de lá dá parte bastante. Assim, tudo quadrazinho pra ele já arrumar. É o sinal que tem que ficar bom, fica o quadrazinho. Tá certo? Tá certo? Você vai para a manhã. É melhor. Daqui ó. Daqui pra lá é ótimo. É. 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 Depois de um casaco, vem para voltar. O que é que é que é? Mas vai ter que colocar uma campainha lá. Vem se você quiser. Tem que colocar uma escola, então vamos aí. Ó! Essa porta aí, a outra porta, quem pega? Dentro! Bonita! Vamos lá! Não! é? Tchau!